Aos 34 anos, Edson Barbosa atravessa a pior fase da sua carreira, com 4 derrotas nas últimas 5 lutas. Sei que é impactante o fato de metade das suas 8 derrotas em 11 anos de carreira terem vindo exatamente nos últimos 2 anos, mas precisamos contextualizar. Foi contra quem? Habib Nurmagomedov, Kevin Lee e Justin Gaet, ou seja, a elite da categoria mais populosa do Ultimate. E o último revés de decisão dividida contra Paul Felder foi extremamente contestável. Eu, por exemplo, marquei 29 a 28 Barbosa. Mas inquieto, querendo promover mudanças, e entendo ele, o striker anunciou em janeiro que migraria para a categoria até 66kg. A informação meio que me pegou no contrapé, porque com 70kg o Barbosa já tinha percentual de gordura muito baixo. Estamos falando de um cara de 1,80m de altura e 1,90m de envergadura, ou seja, grande até para o peso leve. Então, confesso que a impressão inicial não foi das melhores, porque a essa altura do campeonato, o cara já mais velho, um corte de peso como esses, pode subtrair performance, tirar, drená-lo. Mas aí o tempo foi passando e nenhuma novidade sobre essa estreia no peso pena pipocou. Isso até o último fim de semana, quando o Barbosa apareceu no Twitter e disse o seguinte, abre aspas, Sou muito grato por esses 10 anos trabalhando na empresa. Dei o meu melhor em todas as lutas para dar show para os fãs. Mas acho que é hora de seguir em frente. Não tenho tempo para desperdiçar. Por favor, me liberem. Fui atrás de informações sobre a situação e confesso que não encontrei muito, a não ser que Barbosa estava insatisfeito com a sua frequência. Ele que faz, em média, duas lutas por ano. E hoje, coincidentemente ou não, depois dessa pressão pública, o Combate.com noticiou que a estreia do Barbosa com 66kg finalmente vai sair do papel. Ele pega o porradeiro mão pesada Josh Emmett, no Fight Night Oklahoma, no dia 2 de maio. O Emmett vem de duas vitórias seguidas por nocautes e é o nono do ranking. Não sei se esse casamento acalma o coração do brasileiro e encerra as suas insatisfações. De fato, o elenco do UFC está inchado e o número de eventos não aumentou tanto. Já houve algumas reclamações nos últimos tempos de que poucas lutas são oferecidas. Mas a empresa também se coçou rápido para resolver a situação do cara. E duvido que o liberassem assim, de graça, de mão beijada, com apenas um pedido pelo Twitter. Primeiro que se fizessem isso, abriria um precedente muito perigoso para os negócios. E talvez diversos outros atletas seguiriam o mesmo caminho. Barbosa é top 10 dos leves, figura reconhecida. Já figurou em muitos PP views e striker excitante. Já despachou no Ultimate, por exemplo, Dan Hooker, Paul Felder, Gilbert Melendez, Anthony Petsch, entre outros. Inclusive, o chute rodado dele, que quase matou o Terry Etting no Rio de Janeiro, é um dos nocautes mais lindos da história do MMA. E está no clipe que abre os PP views da empresa. Por mais que não seja exatamente um grande vendedor de PP views, com a personalidade mais expansiva do mundo, ele é sempre uma ótima opção de casamento. É só parar para pensar. O UFC gostaria de vê-lo reforçando o peso leve do Bellator, por exemplo, com Michael Chandler, Ben Henderson, Brent Primos, Patrício Pitbull, entre outros. Barbosa se encaixaria muito bem em qualquer canto, desde o torneio milionário da PFL até o One FC de Singapura, que é um lugar que valoriza muito o Muay Thai. Você vê o caso do Fabrício Verdun, que é ex-campeão do mundo. Peso pesado é verdade, mas implorou para a empresa liberá-lo durante o caso de doping, para poder seguir a carreira em outro canto e ouviu um não. Agora, se o Barbosa cumprir o número de lutas no contrato, receber uma boa oferta e o UFC decidir não empatar, aí já é outro papo. Nesse esquema, a empresa já deixou ir Ryan Bader, Ghega Musassi, Ben Henderson, Chris Borg, Roy McDonald, entre outros. Eu só chamo atenção para a importância que tem não se deixar levar pela euforia no ato de assinar um novo contrato, porque o UFC domina amplamente o mercado e usa isso a seu favor na hora de assegurar talentos. E os contratos, no geral, acabam sendo muito longos e só podem ser quebrados unilateralmente. Ou seja, se você quiser sair no meio, não rola. E mesmo que o contrato acabe, o UFC ainda pode empatar qualquer oferta, ou seja, estão completamente protegidos. E, por outro lado, podem te dispensar a qualquer momento, sob qualquer pretexto. Em 2014, por exemplo, Anderson Silva disse publicamente que assinou um contrato de 15 lutas com o Ultimate, que é basicamente garantí-lo até a sua aposentadoria. E, gente, os cenários mudam. Às vezes aparece algo melhor, você briga com o chefe, cansa daquilo e etc. Sei que a grana provavelmente compensou, mas José Aldo mesmo, que tanto falou em sair do UFC e até do MMA, renovou no meio de 2019 por 8 lutas. Kelvin Gaston, em vídeo lançado essa semana no canal do Fabrício Verdun aqui no YouTube, disse que o seu primeiro contrato com o Ultimate foi de 8 lutas. Ou seja, para renegociar algo melhor, independente do sucesso que ele faça, o cara vai ter que trabalhar pelo menos 2 ou 3 anos. Por isso que sempre digo que quanto mais concorrência, mais competição no mercado, melhor para todo mundo, inclusive para os lutadores. Eu entendo bem que para um jovem no começo de carreira é um investimento, né? O sonho é lutar no maior evento do mundo, no Ultimate, e você basicamente topa qualquer coisa. Até porque para iniciantes, o UFC com a sua bolsa de entrada, 10 mil dólares para lutar, mais 10 mil dólares para vencer, é o evento que paga melhor. Para quem está no topo da cadeia alimentar, os McGregors, os Habibs, os Jones, é a mesma coisa, não se compara. Agora, para a massa que está ali no meio, no bolo, cada caso é um caso. Hoje já tem opções bem interessantes no mercado. Olha o caso do brasileiro Nathan Schultz, que embolsou 2 milhões de dólares em 2 anos de trabalho na PFL. Os GPs do Bellator também pagam 1 milhão de dólares aos seus vencedores. E lá em Singapura, no UFC, Eddie Alvarez e Demetrius Johnson embolsam 7 dígitos. Ou seja, os lutadores têm que abrir os olhos. Há opções sim. E ficar presos por prazos muito longos compensa cada vez menos. Negociar e agir no seu melhor interesse definitivamente é preciso. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse caso do Barbosa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a comparação que Yoel Romero fez entre Anderson Silva e Israel Adesanya. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.